Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira a gente TV Vaqueira está aqui pelo meio das Serras Serra do Cruzeiro aqui no município de Salgueiro olha que cenário lindo lá para cima tem as antenas é bonito aqui ó cenário maravilhoso vegetação já tá mudando vocês estão vendo tá um pouquinho amarelada mas continua lindo né o nosso sertão de Pernambuco essas são as imagens da Serra do Cruzeiro aí para todos vocês tá sempre acompanhando aí o nosso trabalho olha a altura ali ó e lá para baixo eu vou mostrar aqui a vocês vou mostrar isso aqui é você está com uma vista bonita e dá para ver uma vista bonita e lá de baixo ó ó ó só já tá por ali querendo abaixando um pouco a vista que dá para ver ali ó ó ó ali é a vila da Vila da Mutuca então é isso TV Vaqueira passeando na Serra do Cruzeiro tchau gente um abraço